E o Michel vai bater no lateral Molina de primeira, bota pra correr o menino Michael Leite Luizão na marcação, vem o Michael Abriu, jogou pra perna direita, belo drible, vai entrar na área, lance perigoso de esquerda Fez o cruzamento, Thiago não saiu, é o gol, pra fora Chegou com muito perigo, o Santos, o Molina se lamenta Jogadaça do Michael Leite, fez o cruzamento, o Thiago não saiu E por muito pouco, o Santos não abriu o placar Lédio A jogada do Michael Leite foi boa, ele tá jogando nas costas do Wagner Diniz Que tá indo, não volta Luizão sai mal pra fazer a cobertura Quase o Santos chegou ao primeiro gol agora Até porque o Thiago, e toda a defesa do Vasco, hesitou também depois do cruzamento Uma jogada boa do Santos aí pelo lado esquerdo com o Michael Leite Vai se repetir